Gente, tô chegando aqui, ó, perto do outro aumentinho que eu tive aqui. Fui caminhando com ponto alto em cima de ponto alto e agora aqui, ó, eu cheguei no pontinho do meio do aumento. Então, eu venho aqui, vou fazer um, volto no mesmo pontinho, dois, e volto no mesmo pontinho, três. Fiz mais um aumentinho aqui no meio. Tiro meu marcador aqui. Vem aqui, ó, no do meio, e vou colocar meu marcador aqui pra mim não me perder, tá? Agora, caminho até o próximo aumento, que essa parte daqui, ó, tô fazendo a parte da frente agora. Agora, eu venho até essa parte aqui só com pontinhos altos. Pontinho alto em cima de pontinho alto. Os aumentos a gente só faz aonde é a parte da cava. Tá, ó? E aqui, a gente vai fazendo pontinho alto em cima de pontinho alto, ó, gente, minha linha acabou, tá? Deu pra fazer uma boa parte e acho que daria pra fazer mais essa carreira e mais a metade da outra, se eu não tivesse já usado um pouco da linha branca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Deixa eu ver aqui que é o meio, o meio aqui, onde que eu comecei. Cadê? 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 O meio tá aqui. Aqui, ó, eu vou fechar uma manguinha, né, ó. Essa é a parte das costas, que a emenda tá aqui, ó. Daí eu venho. E aqui é a outra manguinha. Tá? Olha como tá ficando bonito. Agora aqui, ó, tô chegando perto do outro aumento, cheguei em cima do pontinho aqui que eu marquei, ó, e aqui eu vou fazer três pontos altos no mesmo, na mesma correntinha, tá? Agora, caminho aqui, ponto alto, ponto alto, em cima de ponto alto. Peraí, gente, deixa eu ver se eu fiz o aumento em cima do pontinho certo aqui. Não, o aumento pra cá. Tem que ser bem em cima aqui, ó, do pontinho. Agora sim, eu faço três pontinhos altos. E agora, um ponto alto pra cada ponto alto da base. Até chegar aqui. Aqui de novo, ó, eu levanto aqui, ó, nesse pontinho, três pontinhos altos na mesma correntinha, tá bom? E daí, gente, eu vou experimentar pra ver se já tá bom esse tamanho. Pra mim, experimentar, o que que eu faço? Eu coloco a manguinha aqui, ó, coloco os dois marcadores, eu coloco uma linha aqui, ó. Aqui, eu puxo, dou um nozinho aqui, ó, só pra mim provar. Dou um nozinho aqui, eu não vou dar um nó porque eu vou tirar, ainda que eu não acabei. E aí, eu provo. Tá? Aí, a hora que eu tiver terminando, eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, no pontinho do meu aumento, venho bem em cima dele aqui, ó, e faço três pontos altos no mesmo pontinho de base. E agora, eu vou caminhar pra terminar essa parte aqui da parte de trás. Já, já, eu volto com vocês, tá bom? Agora, aqui, ó, tô terminando a minha carreirinha da parte de trás. Vou fazer meu último pontinho aqui. Vou contar. Uma, duas, na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Agora, aqui, gente, eu vou ter que provar mesmo, pra não ficar muito, muito larga-manga, porque eu não gosto. Então, eu pego e passo aqui, ó, no pontinho do meio. Aqui e aqui, eu vou dar um... Vou colocar uma linha, um nozinho. Deixa eu pegar uma linha em ordem aqui. E eu faço assim, pra provar, ó. Aqui também, se você tiver um marcador, também pode colocar outra, que eu tô com falta aqui de marcador. Isso some pra caramba. Olha, eu faço assim. Puxo essa linha aqui, ó, por dentro dos dois. E amarro os dois, né? E amarro os dois de cima. Ó, aí dá pra provar direitinho, tá vendo? Fica um pouquinho larguinho só, mas... Mas dá pra provar. Vou fazer do outro lado e vou provar também, tá bom? Aí, depois... Eu volto com vocês aqui. Vamos lá, vou provar. Gente, antes de eu encerrar aqui essa parte, queria pedir pra vocês se inscrever aqui no meu canal. Quem ainda não é inscrito, deixe um joinha nos vídeos que vocês assistem, pra me ajudar aí, tá? Dá uma força. E ativem o sininho, não esqueçam de ativar o sininho, porque sempre que eu postar alguma coisinha nova, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então, eu vou provar aqui, aí depois eu volto com vocês. Terminando aqui a carreira, né, ó. Aqui, eu fiz a diminuição. Agora, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer a minha última diminuição. Puxo duas. Puxo três. Laçadinha na agulha, faço o meu último ponto. Venho aqui, conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, introduzo minha agulha. E fecho com baixíssimo. Vou fazer mais uma carreira de diminuição. Uma, duas, três correntinhas pra subir. No primeiro pontinho aqui, ó. Faço meu ponto alto, que é o segundo, né? Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. E décimo. Aqui, ó. No próximo, eu introduzo a agulha. Puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo. Introduzo a agulha, puxo. Puxo duas. E puxo as três. Fiz mais uma diminuição. E aqui, eu continuo normal. Dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Uma forma também aqui, gente, de diminuir um pouquinho o tamanho, é mudar a agulha. Você pegar uma agulha de dois. Se você trabalhou com a de dois e meio, como eu, vocês podem trabalhar com a de dois também. Sem fazer as diminuições, entendeu? Trabalha da parte de baixo do braço, onde você fechou pra fazer a manguinha. Pra baixo, com agulha mais fina. Também pode. Os pontinhos ficam mais apertadinhos, então, já dá uma boa ajustadinha. E eu, como vou continuar com essa agulha, então, eu vou fazer as diminuições. Então, vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E agora aqui, ó. Introduzo a agulha, puxo, puxo duas, fico com duas, laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, puxo, puxo duas e puxo três. E agora, continuo tudo igual, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, a hora que eu estiver no comprimento, mais ou menos, que eu quero, daí eu volto com vocês, tá bom? Eu queria achar minha fita métrica pra mostrar pra vocês o tamanho que ficou aqui pra mim, ó. Mas eu não estou achando a danadinha, a hora que eu quero, eu não a encontro. Bom, gente, achei, ó. Essa parte minha aqui deu aproximadamente, ó, cinquenta e sete centímetros. Ó. De frente, mais cinquenta e sete de costa, né? E a minha manguinha aqui, deixa eu medir direitinho pra vocês, ó. Ficou com aproximadamente dezesseis centímetros, tá? Dezesseis de frente e dezesseis de costa. E aqui em cima... Vamos ver. O decote na parte da frente, ó. Deixa eu puxando aqui pra vocês verem. Ele ficou com quarenta e oito centímetros aproximadamente, tá bom? Então, eu vou continuar a minha aqui. A hora que eu tiver na altura que eu quero, pra que eu acho que fique bom no comprimento que eu gosto. Tem gente que gosta mais curta, tem gente que gosta mais comprida. Aí vocês façam o comprimento do jeito que vocês quiserem. Tá bom, meus amores? Então, ó, não esquece aí de se inscrever, tá? Deixar um joinha aí pra mim, pra ajudar no canal. E ativem o sininho, né? Que sempre que eu postar alguma coisinha nova, o YouTube avisa vocês, tá bom? Olha, pessoal. Já fiz aqui, ó. Até a altura que eu queria. Eu vou mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Desde que eu formei a manguinha aqui, ó. Aqui, eu falei pra vocês que eu fiz algumas diminuições. Eu fiz por três carreiras de diminuição. Achei que já ficou boa, tá? A largura dela, ó. Ficou uma largura legal. Agora, eu vou contar com vocês quantas carreiras eu fiz a partir aqui, ó. A partir de baixo do braço aqui, tá? Vamos contar, então. Olha, eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou subir aqui pra vocês verem, né? Dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Vinte e duas carreiras eu fiz, tá? Depois que eu fechei a manguinha, eu fiz vinte e duas carreiras. Ao todo, gente, nós vamos ter aqui, ó. Desde a cola aqui. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, vinte e cinco, trinta e seis. Ao todo, a partir do desenho aqui, ó, que eu fiz, nós temos trinta e seis carreiras, tá bom? Agora, aqui, não teria necessidade de eu fazer de novo o desenho, mas eu vou fazer com vocês pra não precisar tá voltando, né? Então, aqui, pra mim começar a fazer igual a esse desenho aqui, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou levantar uma correntinha, vou vir aqui, ó, no mesmo pontinho das três correntinhas, ó, tá vendo? Vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixo, no seguinte aqui, um ponto baixo. E para cada ponto alto dessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Pra que que eu tô fazendo? Se vocês não quiserem fazer essa carreirinha de pontinho baixo, pode começar já a fazer o desenho, tá? Eu vou fazer aqui pra ficar igual aqui o que nós começamos, ó. É a primeira carreirinha. Então, aqui, ó, pra cada pontinho alto da carreira de base, a gente vai fazer um pontinho baixo. Por toda a volta. Agora, aqui, o que eu falo pra vocês, gente? Nessa volta, vocês têm que ter um total de pontos que seja múltiplo de seis, tá? Se não tiver, vocês fazem um aumentinho ao longo aqui da caminhada, tá bom? Que nem vocês fazem assim, ó, um, e volta no mesmo pontinho e faz um aumentinho. Então, vocês contam essa última carreira de ponto alto aqui, ó. Se não deu um número divisível por seis, na próxima vocês vê quanto falta e faz os aumentos, tá bom? Ó, então, aqui já ficam dois pontinhos, já fica um aumentinho, tá bom? No caso meu aqui, eu preciso de três, porque lá no finalzinho me faltou três. Então, vou fazer três aumentinhos aqui, tá bom? Fiz o primeiro, vou caminhando aqui sem contar nada. Mais lá na frente eu faço um, e mais lá atrás eu faço outro, ok? Só pra dar os três pontinhos que estão me faltando. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, tô terminando aqui, ó. Eu fiz ao longo de toda a minha volta três aumentinhos. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu comecei, e vou encerrar a carreira com um baixíssimo. Agora, o que eu faço? Eu faço uma correntinha, volto aqui, ó, no primeiro pontinho e faço um pontinho baixo. No do lado, mais um pontinho baixo, e no outro, um pontinho baixo, tá? Fiz três pontinhos baixos. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui eu vou pular. Um, dois, três, no quarto, na quarta correntinha aqui, no quarto pontinho baixo, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo, e vou no próximo ponto baixo e faço outro ponto baixo. E por toda a carreira nós vamos fazer isso. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo aqui, ó, um pontinho baixo, dois, três. No quarto pontinho baixo, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, e no outro, um ponto baixo. E assim eu vou fazer, gente, pela volta toda. Essa é a primeira carreira do ponto fantasia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um, dois, três pontinhos de base, no quarto, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Venho no próximo, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Tô terminando aqui, ó, faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui, ó, na primeira correntinha que eu comecei aqui do primeiro pontinho baixo, introduzo minha agulha, puxo, faço um baixíssimo. Vou aqui no pontinho do meio, faço um baixíssimo. Subo uma correntinha e volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Ficando assim. Aqui eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas, eu venho aqui, ó, no cordãozinho de sete correntinhas e conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Tenho aqui os três pontinhos baixos, venho no do meio, introduzo minha agulha, puxo e faço um pontinho baixo. Olha como que vai ficando. Venho aqui e faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto uma, duas, três. Na quarta correntinha que dá sete, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três. No do meio, eu coloco a agulha e faço um pontinho baixo aqui. Uns três pontinhos baixos da carreira de base. Voltando, vamos fazer aqui. Essa linha tá ruim, gente. Nossa, ela tá desfiando tanto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Tenho aqui, ó, os três pontinhos baixos da carreira anterior. Eu venho no do meio, introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. De novo, venho aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no espacinho dos três pontinhos baixos. Venho no do meio, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. E assim, ó, eu vou fazer pela carreira toda. E eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Estou terminando a minha volta aqui, olha, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha da sete, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó. No meu pontinho baixo aqui, vou introduzir minha agulha e vou terminar a minha carreira aqui com um baixíssimo. Terminei a carreira. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar até uma correntinha antes aqui, ó, do meu pontinho baixo. Meu pontinho baixo tá aqui. Então, eu vou caminhar por uma com baixíssimo. Duas. E três. Ó, tem um ponto baixo aqui, ó, antes do meu, tem uma correntinha antes do meu ponto baixo. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar, vou fazer um baixíssimo. Uma correntinha, volto no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Vou no ponto baixo do meio, faço um pontinho baixo. E vou na correntinha posterior ao ponto baixo e faço um ponto baixo. Fazendo aqui, ó, três pontinhos baixos. Agora, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular esse pontinho que tá na parte de baixo aqui. Venho nesse que tá aqui em cima. Venho na correntinha anterior ao pontinho baixo. Faço, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Venho no pontinho baixo, introduzo a agulha, puxo, faço um pontinho baixo. E na correntinha posterior ao pontinho baixo, um pontinho baixo. E assim, gente, eu vou proceder pela volta toda. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz sete correntinhas. Vou pular esse pontinho que tá aqui embaixo. Pulei. Venho nesse que tá aqui em cima, ó. Na correntinha anterior ao pontinho baixo, eu introduzo a minha agulha aqui. E aí, ó, faço um pontinho baixo. Venho no pontinho baixo, introduzo a minha agulha, faço um pontinho baixo. E na correntinha posterior ao pontinho baixo, faço um pontinho baixo. Olha como que vai ficando. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete correntinhas. Pulo esse pontinho de baixo aqui, ó. Venho no próximo que tá aqui em cima e faço tudo de novo. Introduzo a agulha. Faço um pontinho baixo. Venho no pontinho baixo. Introduzo a minha agulha, faço outro pontinho baixo. E na correntinha posterior ao pontinho baixo, faço outro ponto baixo. Introduzo a agulha aqui e faço outro pontinho baixo. Eu vou fazer a minha aqui, ó. A minha volta toda. Aí, depois eu volto com vocês. Gente, vai ficar muito linda essa blusa, viu? Estou amando o resultado. Vou fazer só mais essa aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo esse daqui de baixo, ó. Venho nesse que tá aqui na parte de cima da correntinha. Venho aqui na correntinha anterior, ó, pontinho baixo. Introduzo a agulha e faço um pontinho baixo. Venho no pontinho baixo, introduzo a agulha e faço um pontinho baixo. E na correntinha posterior ao pontinho baixo, introduzo a agulha e faço mais um pontinho baixo, tá? Depois eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, ó. Tô terminando a minha carreira. Fiz os três pontinhos baixos, né? As sete correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Nessa primeira correntinha aqui dos três pontinhos baixos. E termino com um baixíssimo. Venho aqui, ó, no pontinho do meio, faço um baixíssimo. Uma correntinha e volto no mesmo pontinho aqui e faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer igual. Aquela outra carreira. Quatro correntinhas. Venho aqui e conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha eu faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui, ó. No meio aqui faço um pontinho baixo. Faço quatro correntinhas. Venho aqui. E conto uma, duas, três. Na quarta correntinha eu faço um pontinho baixo. E assim eu vou caminhando por toda a extensão. Venho aqui no meio, ó. Faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Uma, duas, três. Na quarta correntinha aqui eu faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui no meio, faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Vou aqui no espaço das sete correntinhas e conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Tenho os três pontinhos baixos. No meio eu introduzo e faço um pontinho baixo. E assim, gente, eu vou fazendo pela carreira toda. Tá bom? Na hora que eu estiver terminando a minha aqui, tá aí eu volto com vocês, tá bom? Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Conto uma, duas, três. Na quarta correntinha eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui, ó. Na correntinha do meio, no pontinho baixo do meio e faço um pontinho baixo. Tá bom, pessoal? Vou fazer a minha aqui. A hora que eu estiver acabando eu volto com vocês. Olha, pessoal, tô terminando aqui a carreira. Introduzo minha agulha no pontinho baixo e fecho com baixíssimo. Agora aqui a gente vai caminhar até uma correntinha antes do pontinho baixo aqui. No caso, essa daqui, ó. A gente vai caminhando com baixíssimo. Baixíssimo. Aqui. Agora aqui, ó. Na correntinha anterior ao pontinho baixo a gente introduz, puxa. Faz um pontinho baixo. No pontinho baixo a gente introduz a agulha, faz um pontinho baixo. E na correntinha posterior ao pontinho baixo, a gente também faz um pontinho baixo. Aqui eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu fiz sete correntinhas. Eu pulo esse que tá na parte de baixo aqui e venho nesse daqui. Introduzo a agulha na correntinha ao lado. Do pontinho baixo. Venho no pontinho baixo. Faço um pontinho baixo. E vou... Na correntinha posterior ao pontinho baixo. E faço um pontinho baixo. Sete correntinhas. E pulo esse daqui e vou no próximo. Introduzo a agulha na correntinha anterior ao pontinho baixo. Vou no pontinho baixo, faço um pontinho baixo. Vou no pontinho baixo e vou na correntinha posterior ao pontinho baixo e faço um pontinho baixo. E assim vai formando o nosso desenho. Eu vou fazer o meu aqui. Aí depois eu volto com vocês. Ó, eu vou pular esse daqui e venho aqui no próximo. Ó, pessoal. Tô terminando aqui a minha carreira. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho baixo que eu fiz. E vou fechar com baixíssimo. Tá? Agora eu vou aqui, ó. Na do meio, com baixíssimo. Caminhando, né? Subo uma correntinha, volto aqui no mesmo buraquinho. Vou fazer um pontinho baixo. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Venho aqui e conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha. Vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Vem aqui, ó. No pontinho do meio. Dos três pontinhos baixos. E faço um pontinho baixo. Uma, duas, três. Quatro. Venho aqui e conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha. Eu introduzo a minha agulha e fecho com um ponto baixo. Tá? E assim eu vou caminhando pela volta toda. Quatro correntinhas. Venho no meio aqui dos três pontinhos baixos. No segundo, faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui no espacinho de sete correntinhas e conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer pela volta toda. Tá bom? Na hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui e acabando a carreira, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço meu pontinho baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó. Onde eu comecei, no pontinho baixo. Introduzo a minha agulha. E fecho a minha carreira. Agora, aqui é tudo igual. Vai caminhando, ó. Até uma correntinha antes do pontinho baixo. A gente vai caminhando aqui, ó. Com baixíssimos, né? E agora aqui começa tudo de novo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Esse trabalho aqui, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Quiser fazer maior, faz. Quiser fazer menor, faz. Só que assim, dependendo do comprimento da blusa, às vezes ele vai ficar assim, em cima do bumbum. E o bumbum sempre é maior. Então, aqui o que eu aconselho vocês a fazerem? Aqui a gente vai fazer aquele aumentinho. Nós vamos fazer assim, ó. A gente coloca aqui a agulha. Puxo, faço um ponto baixo. Vou em cima do ponto baixo, faço um ponto baixo. E na correntinha, após o pontinho baixo, um pontinho baixo, tá? Aqui, se você achar que a largura tá boa, não precisa fazer o aumento, continua com as sete correntinhas. E na próxima carreira, continua sete, e na próxima carreira com quatro. Se você achar que vai ficar apertada, o que que você pode fazer nessa carreira, ou nas demais, dependendo do comprimento que vocês forem fazer. Ao invés aqui de colocar sete correntinhas, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, que seria o normal, vocês colocam mais duas. Tá bom? Aí, pula esse daqui e vem aqui normal, ó. Faz aqui, só pra ela dar uma leve abertura. E na próxima, ao invés de vocês colocarem quatro e quatro, vocês colocam cinco e cinco. Assim, ela dá uma leve abertura. Eu provei a minha, não vai precisar de aumento. Então, eu vou continuar fazendo as sete correntinhas. E agora, aqui, não tem mais o que repetir, certo, gente? Aí, depois que eu terminar essa parte aqui, que eu fiz o comprimento que eu quero, eu volto pra mostrar pra vocês. E aí, a gente vai fazer as mangas, tá bom? Então, até lá. Olha, gente, aqui, esse desenho aqui da parte de baixo, esse ponto fantasia, que nem eu falei pra vocês, se vocês tiverem, assim, um bumbum muito avantajado, vocês façam o aumento de, ao invés de sete correntinhas, colocar nove. Pra mim, eu acabei de provar, não precisa, porque, olha, como vocês verem aqui, ó, ela dá uma aberturinha, tá? Dos dois lados, ó. Então, é um ponto que ele fica, ele não é elástico, mas ele fica, ele dá uma certa abertura. Então, eu vou continuar mesmo fazendo com sete correntinhas, não vou fazer aumento nenhum, tá? Talvez eu faça mais um desenho aqui, pra ficar bem bonito. E o acabamento aqui embaixo, eu vou fazer também com pontinhos baixos, tá? Pra vocês irem adiantando aí, mas depois eu volto pra mostrar, tá bom? Então, aqui embaixo, aqui, ó, eu vou acabar com ou um pontinho baixo ou um pontinho diferente, não sei. Mas eu acho que eu vou acabar com um pontinho baixo, tá bom? Depois eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, ó, eu fiz o barrado da blusa, né? Achei que ficou lindo. A manguinha, eu resolvi fazer curta mesmo, ó. Dei o acabamento aqui com o ponto fantasia. O decote, né? E agora, a gente vai fazer a outra manguinha. Eu, particularmente, amei o resultado dessa blusa. Vamos lá fazer a outra manguinha, então? Bom, gente, pra começar aqui embaixo do braço, ó. Tá vendo que é a manguinha? Eu peguei aqui embaixo, introduzi a minha agulhinha, a minha linha aqui, dei o nozinho. E aqui, eu vou levantar três correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar, e vou fazer uma, duas, três. Contando com essas três correntinhas, como se fosse meu primeiro ponto alto. E nessa volta aqui minha, eu vou ter que colocar 60 pontos pra dar certo igual a outra que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer pontos altos. Vem aqui, ó, no ponto alto, coloco um, dois, tá? Agora, vem aqui, ó, três, quatro. E pra cada pontinho aqui, ó, eu vou colocar um pontinho alto. No final, eu vou ver quantos pontos eu tive. Aí, quando eu estiver chegando aqui perto, eu vou contar pra deixar com 60 pontos, tá? Eu acho que deu 56 a volta da manguinha, se eu não me lembro direito. Então, eu vou contornando aqui, ó, aqui eu já coloquei dois, tá vendo? Então, agora aqui eu vou contar, e eu vou fazer a volta minha aqui com pontos altos, que dê 60 pontos, tá? Olha, gente, até aqui deu 56. Então, vamos fazer assim, ó, 57, 58, 59, aqui nesse pontinho alto, e 60, eu vou pôr aqui um pouquinho mais pertinho. Tá? Vem aqui, uma, duas, três, na terceira correntinha contada, de baixo pra cima, eu fecho com baixíssimo. Fiz mais uma carreirinha, e vou fazer mais uma. Deixa eu só conferir aqui se eu fiz duas. É, ó, aqui eu fiz duas carreirinhas de ponto alto, antes de começar a fazer o meu ponto fantasia. Então, aqui também, eu vou fazer mais uma, tá? Então, a gente vai aqui... Levantar três correntinhas. E pra cada pontinho alto da carreira de base aqui, ó, eu vou pôr um pontinho alto. Que eu tenho que ter 60. Aqui na minha, né, pra dar certo de formar o desenho. Aí, de vocês, vocês fazem sempre pontos que dê múltiplos de seis, né, pra poder o desenho dar certinho. Eu vou fazer o meu aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês pra gente fazer, terminar a manguinha, tá bom? Ó, tô terminando aqui, ó. 59 e 60. Venho aqui na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três, contadas de baixo pra cima. Introduzo minha agulha, puxo, faço um baixíssimo. Faço uma correntinha aqui, volto nesse mesmo buraquinho, faço um pontinho baixo. Venho aqui, ó, no segundo pontinho, faço um pontinho baixo. E venho aqui no terceiro pontinho e faço um pontinho baixo. Aqui nós vamos começar a fazer o pontinho fantasia. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui eu puxei bem a correntinha, viu, gente? Pra ficar bem apertadinha. Conto um, dois, três, no quarto eu introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Faço sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo, um, dois, três, no quarto eu venho aqui e vou fazer um ponto baixo. Na correntinha seguinte, mais um pontinho baixo. Quer dizer, no ponto alto da carreira de baixo, né? E no outro ponto alto, mais um ponto baixo. Faço três pontinhos baixos. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto, eu faço um pontinho baixo. No outro pontinho alto da carreira anterior, eu faço um pontinho baixo. E no outro, eu faço mais um pontinho baixo. E assim, gente, eu vou circular a minha volta toda aqui da manguinha, depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. Faltou os três aqui, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho onde eu comecei. E faço um baixíssimo, fecho com um baixíssimo. Agora, eu vou aqui no meio, ó. Caminho aqui no meio, com um baixíssimo. Subo uma correntinha e volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Nós vamos começar a outra carreira. Agora, a outra carreira, a gente faz quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha das sete correntinhas que eu fiz, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui tem os três pontinhos baixos, eu venho no segundo, que é o do meio, introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto aqui, ó. Um, dois, três. Na quarta correntinha das sete, eu coloco agulha e faço um pontinho baixo. E eu vou circular toda a minha volta fazendo isso, tá bom? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, no pontinho, no segundo pontinho baixo, que é o do meio, e faço um pontinho baixo. Tá? Eu vou circular a minha aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, na correntinha aqui do pontinho baixo, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Agora, aqui, ó, nós vamos caminhando, né, com pontos baixíssimos, até uma correntinha antes aqui, ó, do ponto baixo. Vou mais uma. Na realidade, gente, eu caminho até a correntinha aqui do lado, ó, do pontinho baixo com baixíssimo. Aí, eu subo uma correntinha, deixa eu puxar a linha aqui. Subo uma correntinha, volto no mesmo buraquinho e faço um pontinho baixo. Vou no pontinho baixo da carreira anterior, faço um pontinho baixo, e venho aqui, ó, na correntinha posterior ao pontinho baixo, introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. É. Agora, aqui, a gente vai fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu pulo esse aqui, que tá na parte de baixo, venho no de cima, vou na correntinha anterior a ele, faço um pontinho baixo. Venho aqui no pontinho baixo, introduzo a agulha, faço um pontinho baixo. E vou na correntinha posterior ao pontinho baixo, como eu apertei muito, gente, fica difícil de introduzir a agulha aqui, mas fica melhor pra manguinha não ficar muito larga. E faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo esse próximo e vou no outro, ó. Uma, duas, e três. Faço os três pontinhos baixos e vou circular a manguinha toda dessa forma. Eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto com vocês. Terminando aqui. Fiz as sete correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que eu comecei aqui. Vou introduzir minha agulha. E vou fechar com baixíssimo. Caminho aqui, ó, até o pontinho do meio com baixíssimo. Faço uma correntinha, volto no mesmo lugar, faço um pontinho baixo. E aqui eu vou fazer de novo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto uma, duas, três. Na quarta correntinha eu introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no meinho, no segundo pontinho baixo, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. E eu vou caminhando assim por toda a volta. Depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, na correntinha do pontinho alto que eu comecei, introduzo a agulha, puxo e fecho com baixíssimo, tá? Aqui, do mesmo jeito, a gente vai caminhar com baixíssimos. Eu vou caminhando aqui até o pontinho lá anterior ao ponto baixo, que é esse aqui, ó. Aí, aqui, eu levanto uma correntinha e venho aqui, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Tá? Venho no pontinho baixo do meio e faço um pontinho baixo. E venho na correntinha posterior ao pontinho baixo e faço um pontinho baixo. Essa carreira, gente, é a última do meu ponto fantasia. Eu, se vocês quiserem continuar, pode continuar. Eu vou parar por aqui. Essa última carreira, ao invés de fazer sete correntinhas, eu fiz só seis, tá? Pra manguinha ficar mais justinha. Se pra vocês tiver bom fazer com sete, pode continuar com sete. Eu diminuí pra dar uma apertadinha na minha manga. Venho aqui, ó. No pontinho anterior ao ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. No pontinho baixo, faço um pontinho baixo. E na correntinha posterior ao pontinho baixo, faço um pontinho baixo. Eu fiz assim pra mim, porque eu achei que ficou mais fechadinha, gostei mais. Vocês podem fazer também, ou faz com sete pontos, como vocês acharem melhor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular esse próximo aqui, venho no outro. Introduzo a agulha na correntinha anterior ao ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho aqui no pontinho baixo, faço um pontinho baixo. E na correntinha posterior ao pontinho baixo, mais um pontinho baixo. E eu vou fazer assim pela minha volta toda. Seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo esse daqui, venho nesse. Venho na correntinha anterior ao pontinho baixo. Faço um pontinho baixo. Venho no pontinho baixo, faço um pontinho baixo. E na correntinha posterior ao pontinho baixo. Um pontinho baixo. Eu vou circular toda a minha volta aqui, aí depois eu volto com vocês. Olha que lindo, gente. Tô terminando a minha volta aqui, ó. Venho aqui no primeiro pontinho baixo. Puxo, encerro essa carreira com baixíssimo. Tá? Agora, eu vou fazer como eu fiz aqui na barra. Por isso que eu nem voltei pra ensinar a barra aqui, ó. A gente vai fechar. O acabamento vai ser uma carreirinha de pontinhos baixos. Então, aqui, ó. Eu subo uma correntinha. Venho aqui. Faço um pontinho baixo. Agora, eu já pulo aqui pras correntinhas, ó. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma. Cinco pontos baixos, gente. Desculpa. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui em cima do pontinho baixo, ó. Do meio, faço um pontinho baixo. Já vou pras correntinhas de novo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. O sexto ponto eu coloco em cima dos três pontinhos baixos. Tá? Ó. E eu vou circular toda a volta assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O sexto pontinho eu ponho no pontinho do meio aqui, ó. Dos três pontinhos baixos. Pulo já pra correntinha e faço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O sexto pontinho eu venho aqui no meio. Na barra eu fiz assim também, só que eu fiz, como eu fiz com sete correntinhas, nas correntinhas eu coloquei seis pontinhos baixos e um em cima dos três pontinhos, tá? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui em cima, um. Vou pro outro aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vem em cima do último pontinho e faço um pontinho baixo. Eu vou circular aqui e já volto com vocês. Ó, tô terminando aqui, onde eu comecei. Eu venho aqui na primeira, no primeiro pontinho baixo, introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Aqui eu já posso cortar minha linha. Arrematar. E esse fiozinho aqui fica, a gente vai puxar ele por dentro, ó. Eu faço assim. Introduzo a agulha aqui, puxo ele pra dentro. E vou passando ele aqui entre os buraquinhos, ó. Puxo. Aqui eu dou mais um nozinho, ó. Vou puxar por mais duas, ó. E tá. Puxo. E aqui, gente, eu já posso cortar, ó. Faço assim. Dou mais um nozinho. E aqui eu corto bem rentinho, porque já tá bem amarradinho. Então, tá aí, ó. A sugestão da blusa. Aqui é a parte de baixo. Tá? A parte de cima. As manguinhas. Depois eu vou fazer uma foto dela total. Olha que lindo que fica. E a outra manguinha. Tá bom? Pessoal, essa é a nossa videoaula dessa blusa. Eu espero que eu tenha explicado direitinho, né? Eu espero que vocês gostem da videoaula. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Deixa um joinha aí para ajudar a divulgação do canal também. Compartilha com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho. Que ativando o sininho, vocês... O YouTube avisa vocês quando eu postar nova videoaula, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. E que Deus abençoe o lar e a vida de todos vocês, tá? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Proteja-se e proteja quem você ama, tá? Um beijo no coração de todos.